Rapaziada, seguinte, quando vai começar o Digital Text no AliExpress? O dia está próximo, nunca vai chegar ou vai chegar, já está na porta batendo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Bom, é isso que a gente vai bater um papo hoje, tá? Muita gente está na dúvida quando vai começar, se já começou ou se não começou. Olha, já te adianto, ponto muito positivo, não começou o Digital Text, pode comprar tranquilo até o momento. A partir do momento que começar, a gente vem aqui no canal e mostra pra você que começou, que tá assim assado, que mudou isso no site, que vai funcionar dessa forma, o que compensa, o que não compensa, fica tranquilo que a gente sempre avisa aqui no canal no YouTube e também no Telegram, que é a nossa outra ferramenta de comunicação com vocês. Inclusive já está aqui na cara de vocês, pessoal, aqui é o nosso grupo no Telegram, primeiro linkzinho na descrição, você entra aqui dentro do nosso site, tá? Onde no nosso site você tem a possibilidade de entrar no grupo Telegram ou WhatsApp. Essa aqui é a nossa ferramenta de comunicação com vocês pra passar todas as notícias que vierem a acontecer e também passar as melhores ofertas do mercado. Se você quiser economizar de verdade, você tem que vir aqui pra dentro do Yuri Indica que você vai pagar barato de verdade. Olha só, placa de vídeo, processador, de tudo, cara, tecnologia no geral, tá? Mas enfim, pessoal, vamos bater um papo agora sobre quando vai começar o Remesse Conforme. O que que tá mudando aí nas leis do Brasil? O que que vai mudar no AliExpress? Como é que as outras plataformas de e-commerce chineses estão lidando com isso? Já adequaram o Remesse Conforme? Já entraram com o Digital Tech? O que que mudou? Quando vai mudar? Então, eu vou resolver tudo isso aí hoje nesse vídeo, belezinha? Certamente que sim. Bom, rapaziada, antes da gente começar o vídeo de hoje, tá? Quanto mais com a força de vocês, deixa aquele likezão monstruoso, não esquece de se inscrever no canal. Quanto com a força de vocês de verdade pra se inscrever aqui no canal, pra nosso canal crescer. E ó, o vídeozinho tá diferente, tô com um cenário diferente porque eu estou basicamente em viagem. Eu estou no Egito, sim, não tô no Brasil. Tô no Egito, tô fazendo uma trip aqui pra alguns países. Porém, eu não posso parar de fazer o conteúdo pra vocês. Então, eu estou aqui num hotel, tô aqui na varanda do hotel. Por isso que o cenário tá diferente. Talvez vocês podem ver ali, ó. Não sei se vai ver. Talvez não. Mas as pirâmides do Egito estão ali. Sabia, não? Acho que tá escuro. Não vai ver. Mas, se você quiser ver, pode ir lá no meu Instagram. Arroba Yurindica, onde... Não. Arroba Yurindica é o Instagram do canal. Mas tem o meu pessoal. E o pessoal tá postando tudo da viagem. Então, me segue lá que você vai acompanhar tudo que tá ocorrendo. E se vocês quiserem ver vídeos aí dessa viagem, comenta aqui que eu posso trazer um vlog, uma parada diferenciada, mostrando o que eu tô fazendo por aqui e tal. Até mesmo loja de informática no Egito. Imagina aí. Coideira? Vamos ver, né? Comenta aí. Mas enfim, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? GVGmol? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGmol. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compra lá, meu parceiro! Rapaziada, ó. Então aqui dentro do AliExpress, tá? O site, ele basicamente funciona da mesma forma de sempre, tá? Não entrou remessa conforme, como eu disse pra vocês. Porém, o AliExpress, ele aderiu remessa conforme. Ou seja, ele aceitou, ele assinou o papel que vai ter sim o remessa conforme, onde a gente vai ter as taxas ali. Acima de produtos, acima de R$ 50, vai ter a taxa de 60% mais 17% de CMS, que no total, no total, vai dar 92% sobre um produto. Se o produto custa 100, você paga 100 mais 92%. Quando a gente fala de um produto tá 150 dólares, então só vai compensar mesmo comprar produtos abaixo de 50 dólares, que aí vai estar, né, com um preço bom. Já vai ter o ICMS de 17% já incluso no produto. Então, a única coisa que vai compensar comprar aqui no AliExpress são esses produtos aí, abaixo de 50 dólares, que não são poucos. Memória RAM, SSD, processadores mais antigos, roupas, tipo, muita coisa ainda vai compensar comprar. Porém, produtos mais caros, tipo um celular, parte de vídeo, aí talvez você vai ter que realmente vir aqui pro Brasil, ou até mesmo pegar no AliExpress, só que com estoque no Brasil. O que muitas outras marcas aí, como por exemplo a Veneda, está fazendo. Estão trazendo estoque da China pro Brasil, vendendo num preço legal, já no Brasil sem taxa. Essa é uma opção que alguns vendedores estão fazendo, que provavelmente vai acabar ficando bem popular pra gente comprar ainda no AliExpress. Produtos já no Brasil sem taxa, com preço legal. Mas enfim, hoje compensa comprar, como eu já disse, está funcionando normalmente, beleza? Só que aí, cara, vai começar. Uma hora vai começar, beleza? A gente não tem uma data fixa. Ó, tal dia vai começar, tal dia vai mudar lá no site. A gente não tem. Só que já tem um tempo que o AliExpress, ele aceitou o remédio conforme e não implementou no site, não mudou nada. Por exemplo, ó, eu posso vir aqui comprar algum produto, você vai ver que o produto vai estar no mesmo preço. Ele não vai subir nada de valor e etc. Por exemplo, ó, esse SSD aqui, ó, ele tá R$118, eu vou colocar aqui em boinol, que é pra comprar o produto. Meu site tá em inglês, tá? Porque eu tô no Egito, é. E ó, ele, na verdade, baixou o preço, né? Que tem aqueles cuponzinhos aqui, né? Ó, que são as moedas, tá? Vocês estão vendo aqui que ele está no mesmo preço, né? Não subiu preço. Não tem nenhuma taxa aqui dizendo de SMS, de taxa disso aqui. Então, o site tá normal, beleza? Então, não começou. Só que como eu disse, é, quando começar, na hora que você vai comprar o produto, ele basicamente já vai estar lá no preço X, que já vai estar com as taxas, e você vai ver o valor da taxa lá dentro, né? Do carrinho de compra. Porém, eu acho que produtos acima de R$50, sei lá, um produto de R$2.000, ele vai ter lá o preço, né, de R$2.000, só que quando você bota pra comprar, você vai lá pro carrinho e tal, que mostra lá o valor, ele vai ter também o adicional do valor dos impostos, né? Que você tem que pagar. Ou, às vezes, já vai estar tudo incluso, eu não sei. Só quando começar lá no site que a gente vai ter a certeza. Mas olha o que ocorreu essa semana, pessoal. Uma notícia boa e ruim, né? Entre aspas. É bom por um lado, ruim por outro. A Shen, ela adotou o remesso conforme e já está implementado no site. O ponto que a Shen, galera, é uma loja de vestiário, tá? Eles têm uma operação no Brasil grande, a Shen é muito conhecida. Vamos dar uma olhada aqui no site, tá? Ela é muito conhecida mesmo, tá? E elas vendem produtos, geralmente, abaixo de R$50, né? Então, pra eles, é muito vantajoso assinar o remesso conforme, começar o remesso conforme, porque eles conseguem ficar dentro da legalidade e começa também a ficar até mais famoso, né? Porque, ah, a Shen tem o remesso conforme, não é taxado, não sei o que eles podem comprar. Porque, geralmente, eles vão ter produtos abaixo de R$50, não vai ter uma taxação, né? Então, aqui, ó, produto de R$61, tal, ó, R$9, camisas masculinas e tal. Então, pra eles compensa super, porque o preço é abaixo de R$50. A gente, quando a gente fala de AliExpress, que não compensa, né? Essa mudança aí do digital text, né? Aí, meu nego, aí quebra, né? E complica. Mas, ó, aqui dentro da Shen, cara, olha só, tem umas roupas bem legais, sendo sincero, tá? Tem roupas com estoque no Brasil, tem roupas com estoque na China. Vamos dar uma olhada aqui como que tá funcionando o site. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendi, o site já aderiu o remesso conforme, já está funcionando. E os produtos aí, na faixa de R$50, abaixo de R$50, pelo digital text, você tem que pagar esse 17% de taxa de SMS. O próprio Shen, né? A própria Shen, ela falou que parte desse imposto de 17%, né? Que seria o imposto abaixo de R$50, eles mesmo vão bancar. Ele não vai subir o preço do site, vai tentar se manter no preço que já tem hoje, e eles vão tentar bancar parte dessa porcentagem que, teoricamente, tem que ir pro governo pra eles se adequarem aí, beleza? Ó, eu vou colocar no carrinho pra gente dar uma olhada. Ó, ah, esse anúncio dessa camisa, camisa bem bonita, inclusive, R$60 é um preço top, velho. Quanto que é uma camisa assim? Em uma loja, tá? Uma loja de marca, tal? Cara, é caríssimo a camisa desse naipe aqui. Eu gostei, essa camisa aqui é do estilo que eu gosto. Meio oversize, aquele detalhezinho no fundo, eu gosto, custa esse tipo de camisa. Ó, 60 pontos, beleza? Aqui a gente já consegue ver, ó, enviado por internacional, ou seja, não é estoque no Brasil, é China. Tem aqui, ó, produto internacional está sujeito à declaração de importação. ICMS já está incluso no preço, ou seja, não tem taxa, tá? O ICMS já está aqui. Ou seja, você está pagando o preço do produto, já com tudo. Será aplicado no checkout acima de R$50, as taxas de flat variam, de diferença, marketplace, blá, 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 blá. Beleza? Ó, vou colocar aqui no carrinho pra gente ver se sobe alguma coisa no preço lá no final da compra. Olha só, pessoal, quando a gente coloca aqui dentro do carrinho, a gente consegue ver, ó, coloquei aqui dois produtos, na verdade, apareceu esse outro aí se você quiser colocar, ele aparece aqui, ó, e já inclui o ICMS. Então você paga isso aqui, espera, o produto chega, beleza, e tudo certo. Agora, se provavelmente eu passar R$50, aí vai ter a taxa dentro do próprio site. Vamos ver aqui na própria chain se tem algum produto caro, sei lá, se ela achou uma placa de vídeo aqui, RTX, placa de vídeo aí, vamos ver. Ó, tem umas placas de vídeo aqui super faturadas, preços bem altos aí. Eu vou colocar aqui uma placa de vídeo de R$2.700 aqui. Não compensa, tá? Isso aqui é só um exemplo mesmo pra ver, né, como é que funciona isso da taxa deles. Ó, R$2.700, eu vou adicionar ela no carrinho, beleza? Pra gente ver aí se vai ter a taxa ou não. Ó, já tá incluso o ICMS nisso aqui, porém vai vir ainda a taxa, meu negro, de 60%, provavelmente, tá? Vou colocar aqui em comprar agora, vou colocar meus dados aqui pra ver se muda alguma coisa no site. Olha só, galera, aqui, na hora da compra, vocês conseguem ver, ó, taxa de envio, pá, 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 ó, taxas incluídas aqui, ó. Ele aparece porque a gente tem que pagar R$1.600 de taxa, produto de R$2.700, ele sai, na verdade, por R$4.300, né? A gente coloca aqui, a gente consegue ver, ó, que tem aqui a taxa do produto, que seria R$1.300 e pouco, e tem também uma taxa adicional de ICMS, porque, como eu disse, eles dão uma parte do percentual do ICMS, mas não dão tudo, né? Então, tem esse custo aqui. Então, né, é isso que vai acontecer, provavelmente, dentro do AliExpress, beleza? Eu não sei até quando a Shane, por exemplo, vai pagar esse ICMS, depois ela provavelmente vai colocar isso pro consumidor, é meio que uma estratégia de marketing, não, vamos pagar o ICMS, não sei o que, pode comprar tranquilo no site. Então, o AliExpress, provavelmente, vai fazer uma parada como essa, só que vai demorar. E, cara, em relação à data, quando vai começar, Yuri? Essa é a pergunta. Galera, a gente não pode dizer assim, ah, vai começar tal dia. Porque, é mentira. Se alguém, se algum youtuber, não sei o que, dizer, não, vai começar tal dia. É mentira. Não, não, não tem uma data pra começar. Quando tiver uma data pra começar, vai ser o dia que o AliExpress vai chegar e vai emitindo um comunicado oficial pra todo mundo, falando, ó, tal dia, o nosso site tá atualizado, vai ter o ICMS, vai ter isso aqui, vai ter aquela taxa, não sei o que, beleza. Enquanto isso, cara, é só especulação. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, tá? A gente já tá no mês de setembro, depois vem outubro, beleza? E depois de outubro, vem o mês de dezembro, que o mês de dezembro é o Black Friday. Eu acho que o AliExpress, ele só vai colocar isso lá pra janeiro ou depois da Black Friday, né? Acho que lá pra janeiro mesmo. Porque, cara, a Black Friday é o mês que mais vende em todo o site. E você tem que lembrar de uma coisa também. AliExpress, ele pega o 11 do 11 e pega a Black Friday. E ele já faz uma promoção durante 30 dias. Então, no dia primeiro, ele já faz aquele 1 do 11. Aí até o 11 do 11 tem promoção. Do dia primeiro ao dia 11. Então, assim, tem promoção todo dia, só pra esse top, tal. E vende muito, cara. Vende milhões, milhões e milhões e muita coisa, tá? E aí depois vem o Black Friday. O Black Friday, se não me engano, é na última sexta-feira do mês de dezembro. Eles vão vender demais. Imagina se o AliExpress acata isso aí e ativa o Remessa Conforme. Eles vão perder milhões e milhões e milhões de vendas. Então, não faz o menor sentido eles ativarem agora. Então, na minha visão, eles só vão ativar o Remessa Conforme depois de janeiro. Porque aí já vai estar mais tranquilo. E então, cara, se eu fosse você, eu compraria logo. E não é dizendo assim, ah, compra aí, não sei o quê, tá, não. Isso aqui é uma especulação de dizer assim, que eles vão ativar o Remessa Conforme lá em janeiro. Mas pode ser antes. Imagina que eles fazem isso durante a Black Friday. Eu acho que é um tiro no pé. Eles vão perder muito dinheiro com isso. Não faz o menor sentido. Mas é aquela coisa, cara. E se acontecer? Então, eu pegaria os produtos que eu tenho interesse. Eu viria aqui, por exemplo, no Yuri Indica, ó. Ah, o que eu quero? Eu quero comprar, sei lá, uma RX 5700. Então, eu vou pesquisar aqui, ó. RX 5700. Ah, tá 700 contas aqui. Tá 500 contas aqui. Não, vou comprar. Comprar porque, cara, as taxas, elas estão funcionando normalmente como sempre funcionou. Onde o vendedor, ele te vende um produto por um preço cheio, né? Sei lá, R$500. E ele te envia lá declarando que você pagou R$100, né? Então, você não é taxado. E se você vira a ser taxado, é uma taxa normal, né? Tipo, ah, um produto que é um placa de vídeo de R$1.000. Você é taxado ali na faixa de R$100 a R$200. Então, tá funcionando normalmente. Agora, quando começar o Remessa Conforme, aí não vai funcionar isso. A taxa vai ser incluída lá no site. E aí vai começar todo esse problema de não começar a comprar produto mais caro dando AliExpress. Então, se eu fosse você, eu escolheria os produtos que eu tenho interesse de comprar, eu comprei por agora. Porque quando começar o Remessa Conforme, acabou. Só o produto mais barato e um produto ou outro que vai fazer sentido ainda comprar no AliExpress mesmo sendo mais caro e mesmo sendo taxado, né? Que vão ser poucos. Mas, cara, em relação à data, etc, pessoal, não tem uma data, mas vai começar. E se eu fosse vocês, começaria a procurar os produtos que eu quero para poder comprar. Porque quando começar, cara, aí ferrou. Aí o famoso custo-benefício meio que acabou. Mas é isso, pessoal. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com o Remessa Conforme com o Digitaltex? Eu não concordo, tá? Eu sou totalmente contra, mas fazer o quê? A gente tem que mostrar para vocês o que está correndo e vamos torcer para que isso aí aconteça alguma coisa para cair e não funcionar. E se funcionar, vamos ver aí qual a melhor forma de comprar barato que a gente tem que sempre ter o custo-benefício ao nosso lado. Mas é isso, pessoal. Deixa aquele likezão monstruoso. Se inscreve aqui no canal e não esquece também de me seguir no Instagram, que é arroba Iurindica, estando do canal, e o arroba Iurihangel, que é o meu Instagram. Estou no Egito, tá? Tem as pirâmides aqui atrás porque está de noite, então vocês não vão ver direito. Mas se vocês quiserem ver, é só ir lá no Instagram, o arroba Iurihangel, que a gente está postando essa viagem. Eu vou rodar alguns países, então vai ser bem interessante. Mas é isso, pessoal. Tamo junto e quero só a sua opinião. Comenta aí. Eu estou no Egito. É. E aí